O líder carismático, que era o Sanana Guzmão, informou que foi visitar o seu imposto administrativo no clube do município de Manatutu. O ex-primeiro-ministro deixou o fundo do povo Macarói, guerrilha do povo Macalo. O povo se tornou a força falhante do russo invasor durante a luta. O que é o sanana russo, a autoridade que se refere, criou a coordenação com o governo, capacita a gente para o russo do setor. Então, o que é o sanano russo? O que é o sanano russo? Isso é o inimigo, o que é o sanano russo? É o meu sanano russo? A gente não vê o povo Macarói. Nós, os militares, eles foram atingir o fogo e o fogo. Então, eles falam, nós que estamos no conhecimento, nós que estamos em casa, Vila Vali, Tortura, Baco, Caer, Boteiros, eu te dro forts, tem que estuda pensar em uma matéria, nós faz fogo em sua iOS. Jovem Sira, o relógio do bote não se unha nem, o que se comporta ali em dia. Oh, sei aqui, sei que estuda. Dime o outro. Jovem Sira, o relógio do bote não se unha nem, o que se comporta ali em dia. O que se comporta ali em dia? Sira, o relógio do bote não se unha nem, o que se comporta ali em dia, os homens, que os homens são filhos. Sira, o relógio do bote não se interessa. É que não se lembra. Eu sou o relógio do bote não, eu sou o relógio do bote não se lembra. Sira dela. que seria, sem lavinhar, sem lavinhar o sacrifício, da huárez e milho a mãe de hila, eu não tenho uma irmã de hamamu, mas não tem uma irmã de chão, Na 길, lá o sacrifício da mãe dizia, e é uma irmã mexicana dizia, mas é uma irmã que não dizia a irmã da mãe do mundo, nós dizia, a mãe do mundo, nós dizia, mas não dizia a irmã da mãe. E a fatinha nessa na autoridade local most agradece a visita e exprimir o ministro, né? Tamba belejare direitamente com dade, né? Preocupação. E aí, aí? Eu te deixo. Se você quiser, né? A gente pode dizer que se eu não vai dar a minha vida. Então, vocês estão fazendo um problema que não tem a minha vida. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos lá! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.